Mano, todo mundo gosta de carro. Logicamente que não é uma regra. Mas é verdade. Vou te provar o porquê. Nossa, vai até eu vontade de dar uma vomir, tá? Pensa bem. Quando você completa 18 anos, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Muito sexo. E comprar. Exatamente. E tirar sua carteira e comprar seu carrinho. Tá ligado? Só que no Brasil é complicado, mano. O Brasil é... Bosta. É foda. O Brasil tudo é caro nessa p... Você trabalha um ou dois anos pra comprar um golbolinha 1.0. O da Alemanha! Eu não tô nem zoando, mano. Provavelmente seu primeiro carro vai ser um gol. Nem me pergunto o porquê. Mas geralmente é um gol. Alemanha! Nem importa. Mas tudo bem. O importante é não andar a pé. Nem de busão. Ainda mais que busão tem cheiro de naftalina. Só andar velho. Pô, nada melhor do que você lançar a nave, tá ligado? Tirar a mola. Colocar um somzão. Escutando aquele fancão, criada. Bate com a bunda e não já deu tempo, mas não vim. Lá na lateral do carro, assim, você coloca aquele adesivo. Fixa. Ou senão, famoso. Sua linguiçinha não é páreo para o meu linguiça. E se eu tá vendo também. Se você comprar um golbolinha, com certeza vai ser uma cor vermelho-vinho. Não, irmão. Todo mundo já teve esse carro, velho. É impressionante. Mas enquanto você não realiza esse sonho de comprar o golbolinha 1.0. Seu pobre asqueroso. Você vai ter um carro da sua mãe, do seu pai, do seu tio, de qualquer pessoa que você conseguir rolar. Dá pra tirar a onda do mesmo jeito. As novinhas adotam. Mas agora eu falo uma coisa séria. Sabe porquê? Todo homem gosta de carro. Carro é terapia, mano. O seu aviso é uma bosta. Compre um carro. Quanto mais rápido você for, melhor a terapia. Vem ter essa frase agora, mãe. Mano, mas aí é o problema, tá ligado? Você tem um golzinho 1.0, tá ligado? Você, o cara tá gritando. Vida da rua. Você engata a quarta-maria, você olha pro painel, 60 km por hora. Se bater 60 km por hora, você nem morre, velho. Assim, aí você começa a ter sonho nos carros melhores. Mas aí eu fico bolado no negócio é o seguinte. Quando aqui no Brasil a gente custa comprar um golzinho? Chegando na gringa, o cara trabalha 3, 5 meses e compra uma tamborguilha filha da puta. Mano, meu sonho de carro é ter uma BMW 1.4. Eu sou apaixonado com esse carro. Espero que um dia eu consiga comprar esse carro. Puta que pariu, velho. Você não consegue, mano. Nesse país você não consegue comprar nada, cara. E carro é artigo de luxo, mano. Ixi, o cara fica digno. Eu nem sei porque eu vi esse vídeo, mas é isso. Comenta aí qual que é o seu carro dos sonhos, se você concorda comigo e pá.